Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô passando pra trazer uma dica sensacional que vai salvar a sua vida, tá? Tá vendo isso daqui, ó? Microfone de lapela K9. Já passou raiva com esse microfone, né? Então, ó, vou te ensinar como recuperar o seu microfone. Recuperar não, ele não tá com defeito, tá? Às vezes você comprou o microfone desse daqui, ó, não funcionou. Testou de tudo e o microfone não funcionou. Vou te ensinar agora a resolver esse problema, tá? Eu também tava com esse problema. Vi vários vídeos e nada me ajudava, tá? Comprei esse microfone aqui, ó. Fiz o teste, liguei, não tava funcionando. Ficou três a quatro mais, cinco meses na gaveta ali, ó. Não quis comprar outro também com medo de não funcionar. Eu tenho o mesmo problema. Tá ouvindo o áudio perfeito aqui, ó? Tá filé, né? Então, ó, vou tirar aqui só pra você ver como é que o áudio vai ficar horrível, ó. Tá vendo o áudio como é que ficou agora? O áudio aberto, ouvindo os barulhos externos. Ah, eu tô aqui, a minha filha tá ouvindo televisão ali na sala. Tem um monte de barulho dos vizinhos ali. Vou colocar agora pra você ver, ó. É só conectar. Olha só. Conectei. Beleza. É isso que eu via nos vídeos, ó. Já sincronizou aqui, ó. Quando eu tiro, você percebe, ó. Quando eu vou tirar aquele, você percebe que... Ó, tirei, ficou piscando. Tá vendo a luzinha vermelha e verde? Eu encaixei de novo aqui, ó. Olha lá, ó. Ele sincroniza. É isso que precisa. E é isso que não tava acontecendo com o meu microfone K9. Eu fiquei maluco. Vi muitos vídeos e nada. Aí, um certo dia, não sei se foi por instinto que eu fiz. Não sei se eu vi alguém falando alguma coisa em algum lugar. Não sei se foi um sonho. Enfim, eu fiz o procedimento e funcionou. E agora eu vou ensinar pra você também. Você vai salvar a vida. Vai salvar a sua vida. Porque você, provavelmente, você iria jogar esse microfone fora. Porque você não ia vender também um troço com defeito. E você achava que tava com defeito, né? Microfone K9, tá? É um microfone barato. Na época eu dei 50 reais nesse microfone aqui. Falei, poxa. Deve ser por isso. Muito barato, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Esse é o ditado. Mas olha só. É uma solução muito simples e fácil. A promessa é. Coloca aqui a lapela. Coloca. Encaixa ali. Ele já sincroniza. Você sai falando e sai gravando. Fiz isso. Não tava acontecendo nada, né? O que eu fiz? Gente, testei muita coisa e nada deu certo. Somente isso que eu vou falar pra vocês agora sem enrolação. Olha só. Primeiramente, você vai pegar o seu... Tanto esse daqui... Se o seu for um que tiver uma opção de carregar, essa peça que enfia no celular, tem uns que não tem a opção de carregar, então não precisa carregar. Esse daqui tem uma entradinha aqui, ó. Que você coloca e carrega, tá? Se os dois forem de carregar, você coloca os dois pra carregar. Pelo menos umas seis horas ali cada um, beleza? Depois que tá carregadinho pra não ter problema, você vem fazer o teste. É só você conectar no seu celular. Aperta aqui, ó. Pra ligar, ligar. Se o seu microfone tiver com o mesmo problema que o meu, ele não vai sincronizar na hora. Ele vai ficar piscando, piscando, piscando. E não vai sincronizar. Ele só começa a captar o áudio quando ele fica assim, estabilizado, ó. No verde. Beleza? Então não adianta você tentar gravar quando ele estiver piscando que não vai dar certo. O que que você vai fazer? Conectou no seu celular? Você vai reiniciar o seu celular com ele conectado. Olha só que coisa fácil. Só isso. Reiniciou o celular com ele conectado, ele já vai funcionar 100%. Ou, se você quiser também, você pode desligar o seu celular, né? Conectar o receptor ali nele. Conecta e liga ele com o conector já conectado. Com o conector conectado, olha só. Mas a ideia é só reiniciar. Coloca ele ali, encaixa ali, liga aqui e reinicia o seu celular. Que ele vai reconhecer o sistema desse microfone K9. Era isso que eu não tinha feito. Era isso que não estava acontecendo, que ele não reconhecia e que o meu áudio não funcionava. Agora meu áudio, olha só. Não é aquele áudio top, porque esse microfone não é o top de linha. É um microfone barato, de custo-benefício sensacional, que dá pra você melhorar muito a qualidade dos seus vídeos. Então, gente, ó. Conectou, ligou, saiu gravando, melhorou a qualidade dos seus vídeos, ganhou mais seguidor, ganhou mais inscritos no Instagram, gravou muito vídeo, vendeu mais. Enfim, se esse vídeo se viu pra você, nada mais estava funcionando. Se esse vídeo se viu pra você, por favor, me segue. Segue o nosso canal Resenharia. Tem muita coisa no canal. Tem podcast, tem pegadinha, tem tudo. E tem tutorial de vez em quando também, pra salvar a vida de muita gente. Então, ó, já segue a gente, já. E se inscreve, eu tô com mania de Instagram. Já se inscreve aí no nosso canal, tá? Deixa seu like também. Compartilha com alguém que pode estar com esse mesmo problema, com esse infeliz aqui, esse camaradinha desse microfone K9, beleza? Então, ó, tamo junto. Se inscreve se serviu pra você, tá? Se não serviu também, se inscreve, que pode vir mais tutoriais aí pra ajudar muito você. Então, ó, tamo junto. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por acessar o canal. E, ó, somos famílias agora, hein? Somos família. Se inscreve aí. Tchau, tchau. Fui.